e aí pessoal tudo bom com vocês tudo bom graças a deus mais um dia abençoado pelo nosso senhor pessoal hoje eu estou aqui no sertão vim plantar aqui um feijão benedicto lá na sacra lá na ramangueira e eu vim plantar meu feijão aqui no sertão na casa do meu pai mas cheguei no instante aí eu vou mostrar aqui pra vocês a casa dele aqui e vou ali na casa do outro irmão meu que mora pertinho depois nós pronto feijão acho que vou deixar para plantar amanhã que choveu foi muito aqui aí não preste para bater a máquina né que topa o bico da máquina aí graças a deus meu pai tá dormindo ainda na minha mãe eu cheguei no instante tá uma beleza como tá vendo aqui ó tá riqueza o sertão eu vim lá pra cá é só água na estrada né eu já tenho vindo para o lado de cá mas meu padre patrício eu mesmo mais um andré vim buscar os povos né no carro do pai dele tava muito seco e agora graças a deus tá muito aqui ó churrida aqui ó ó o galo cantando aqui beleza lá de capina cantando gente ele me riu e depois é isso aí gente eu vou mostrar aqui pra vocês deixa eu virar aqui a câmera aqui a moto cheguei agora aqui tá feijão 6 garrafão de feijão 2 4 5 6 garrafas para plantar não demora mas vem de plantar aqui tem que pendurar feijão se você já viram pendurado feijão e aqui não tinha aterrarada aqui eu vim trazer eu sempre vinha eu tinha que vir hoje na cidade de boconselho para buscar remédio de sida aí eu já aproveitei e desci pra cá a casa do meu pai e trazer feijão para se plantar aí pra mim aqui tá feijão aqui tá feijão muito bom já dizer meu cunhado ele me deu manda plantar né arrumou feijão manda plantar aí quando eu bater duas garrafinhas aí né depois é sair feijão bom aí lá pra plantar é um trabalho tem que pendurar feijão e tudo e aqui não que planta e deus quiser já já aquele sequinho já não dá pra bater é isso que nem boa que eu acho que já tá carregado em boi no chão chama só que vocês nunca já é uma tá bonita aqui ó se ela faz a cisterna aqui ó não tá muito bem aqui para lindonata carregado de casa maravilha aqui ó ao zibu aqui na folha aqui ó é muito bonito é um desligado no chão já é a forma aqui ó coisa bonita tá vendo ó zibu é muito bonito quando chove é riqueza no mundo não é isso que benção que esse bolinho aqui as plantas de castanhola as palmas aqui como está bonita eu morava aqui né quando era solteiro passei uns 10 anos e 8 a 10 anos aqui eu passei morando aqui nessa casa aqui ó a casa já antiga né quando meu pai mora é uma palma que uma tá bonita aqui é feijão de corda aqui milho plantada e riqueza da venda mas pronto só daqui passei um monte de paquia o sertão aqui ó eles perguntam também é o sério de qual região os poucos perguntaram aqui no comentário sobre o sertão por isso que eu botei da minha sertaneja meu nome é maldício porque eu sou do sertão ele andou que maravilha uma vez eu vinha para cá se o Marcelino pediu um gado em embuzeiro embuzeiro comum não é desse daqui não é dia daqueles embuzeiro comum hoje eu vou levar vou lá entregar ele mora outro cidadão vizinho do meu pai olha lá eu venho tá do vina de uma velha minha irmã cuida de estar ali e aí a gente de bucajau aqui aí agora carrega que sua beleza tem aqui no chão acho que é fazer suco Ah é e é tua o chamada aquela matéria de só tudo sei que agora tá no vinho E aí você já depois eu mostro para eu te espesar ele chegar na casa do meu irmão ali eu mostrei para vocês falei eu E aí pessoal, mais uma vez aqui vou tirar a gravação. Eu estou aqui na casa do irmão meu, vou sair da casa do meu palhaço, descer aqui na casa do irmão meu. E vou mostrar aqui para vocês uma roça dele aqui, maravilhosa uma roça aqui no sertão. Muito boa a roça dele aqui. E aqui está bem chovido mesmo, graças a Deus. Eu vou girar aqui a câmera para vocês verem aqui a rocinha dele. E aí pessoal, aqui a roça plantada de feijão, aqui é feijão e macaxeira. É mandioca né, você chama aí em São Paulo, iaipinho, eu te chamo iapinho, eu te chamo iuca. Aqui ó, macaxeira aqui ó, muito boa. Plantadinha nascidezinha, ó. Olha o feijão aqui como está uma beleza, vai lá na frente. Está vendo pessoal? Aqui no sertão. Aqui ó, ele aqui plantando mais ó. Esse é meu irmão mais velho, para vocês perguntarem para a minha família. Hoje eu vim aqui na casa do meu pai. Aí vim me mostrar aqui a roçadeira aqui dele. Esse se chama Bonfim, é meu irmão mais velho, meu rei de todos. Ele está aqui, plantando aqui a roça. É, queria mandar um abraço aí para Paragranda lá, meu amigo Cício, Baixão Corrêa. Para minha irmã Diva, todos lá de Paragranda aí, que acompanha o meu canal, tá? Um abraço mais para vocês. Aqui Cício Bonfim, você não disse que iria ver ele aqui. Tu viu, tu viu o neguinho, mano, não é? Eu vou já lá. Olha aí, Bonfim, manda um alói para Cício. É, olha aí Cício Bonfim aqui, Cício. É? É para a grande, é. Ele vem ver meus vídeos lá. O Nana. Aqueles meninos lá da capelinha. O neném de... De Luna. Cício, é, acompanha. José. E Cício, tu nunca mais não? Já que está? Eu estou bem. É isso aí, eu começo com ele, ele assiste aí meus vídeos. É na Bahia, né, o Cício? É, mas ele vai ficar bom, com Deus é bom. Coração e calma. Olha o pessoal, a roça aqui, tudinho, ó. Ele está apretando aqui as mandirras de abacaxeira. Ele está lá, apretando o seu Zé, eu vou já lá. Olha o pessoal, aqui é a mandirra que ele está apretando, olha aqui. E é grande aqui a roça dele. Aqui só é feijão e a mandioca aqui. Ali em cima é só é o meio e o feijão, ó. Eu acho que eu estou dando a mandioca ali, ó. Eu estou só sabendo aqui de baixo. Aí que é o sertão, por exemplo, porque é sertão. É sertão que tem a pinhão, tem minascaru, é diferente, né? As terras aqui é diferente. Isso aqui, pessoal, é a garoba. Olha a garoba aqui, ó. Eu posso chamar da garoba, serve para estaca e tudo, ó. É uma linha boa para queimar, fazendo padaria, essas coisas aí, ó. E é fácil de pegar, antes de ela se pegar. Eu vou mostrar aqui para vocês o serviço que eu fazia quando eu morava aqui. Deixa eu abrir aqui a parcela. Olha aqui, pessoal, como é que está perdinho? Olha aqui a garoba. Dá estaca, estaca boa. Olha essa daqui, ó. Olha essa daqui da estaca, tá vendo? Olha como é que ela fica esgalhada. Ela bota umas baixa aqui, ó. Ela bota o gado e come muito essas baixa aí, ó. Olha, pessoal, que é a garoba, tá vendo? Chega, fechou, por todo canto, ó. Olha pra ali, ó. Olha aqui, pessoal, essa fazenda é de Débemarinho. Essa fazenda aqui. Lá do meu, agora tem uns 25 anos que ele mora aqui. Ele sai uma vez, mas demorou um pouco. Um mês, eu fui dois. Aí voltou de novo. Aí, pessoal, aqui, ó. Esse tanquinho aqui, ó. Foi o que fiz, mas outro cara, né? Pedimos dinheiro pro patrão lá. Não morava aqui. Meu pai pediu, né? Pra fazer pra botar água pro gado bebê. Aqui, ó. Esse tanquinho aqui, gente, eu enchia na mão com os baldos. Pro gado bebê, ó. Aqui, ó. Eu enchia na mão. Carregava com os baldos. Vamos mostrar a galera da cacinga. Olha aqui, ó. Primeiro da grande, tá vendo? Aí, aqui, eu enchei ele com a mão com os baldos dos baldos. Será que era rojão pro gado bebê no verão? Ó. A cacinga era aqui, ó. A cacinga, pessoal, era aqui, ó. Era bem pra aqui assim, a cacinga. Tá vendo? O rio achara mais raso. Que vai de anichente, tá já afundando, né? Aí, ó. Tá seco, o rio achando, não correu alguma, não, ó. Aí, era aqui a cacinga. Bem aqui, assim, ó. Aí, eu carregava pra ali. Deixei esse coxa aí, ó. Na mão. Será que eu... Eu era trabalho. Com mais cem reis bebê, mais ou menos. Beber água aí, ó. Tá vendo? Ali, então, aqui, chaveiro, ó. Aí, pra remédio aqui, pra ali, ó. Pois era, galera. Eu enchei na mão, ó. E aí, daí, está, ó. Quando ela engrossa, aí, cada destaca boa. News do passarinho. Pois é, aqui, ali se chama o Bonfim. Ele tá comendo com o regola das câmeras. Vou filmar bem ele, não. Ele, né? Tá sem jeito. Bem assim mesmo. Ele já deixou eu filmar a roça dele, já foi um sucesso. Pois é, o sertão é isso aí, galera. O sertão é desse jeito. Hoje eu vim trazer meu feijão pra plantar. Preciso desgarrafar, como vocês viram aí no vídeo. Pode plantar, né? Tirar o que comei lá, mais o Benedito. E o Patricinho e a Cida. Não é isso? Já tive que buscar o remédio da Lain de Moconselho. Aí eu já peguei, já peguei a oportunidade, já desci pra cá, né? Pra trazer o feijão. Aí quando ele plantar, ele mandou foto pra mim. Aí eu já vim a limpar. Não é isso? Já aproveita a terra. Porque lá, mano, eu moro lá. A rainha é mais linda de plantar. Depois tinha que arrancar, tinha que pendurar. Aqui, as agarobas novinhas. Será que nasce, gente? Olha. Eu vou levar um pé, mas eu vou plantar lá. Deixar eles crescerem lá. Primeira vez, chuva, uma chuva. Pois é isso aí, pessoal. Depois eu filmo mais pra você, tá? Depois eu mostro mais. Esse aqui é o meu irmão pra ter um papo agora mais dele. Depois eu mostro mais, valeu? É isso aí. E aí, pessoal. Vou ter aqui as gravações. Eu vou até filmar aqui, ó. Eu vou levar aqui essa rama de batata aqui, ó. Eu vou plantar de tudo aqui, ó. Ele planta de tudo aqui, meu irmão. É, um pouco de tudo ele planta. Eu vou rodar aqui a câmera pra mostrar aqui pra vocês. Ó, pessoal. Eu vou levar essa rama de batata, ó. Essas aqui, ó. Renda diferente da gila, ó. Aqui é sertão seco, mas ele planta tudo, ó. Essa renda é de cultivo aí e planta. Pronta aqui, ó. Nossa palmaia plantada, nossa maiva. E, ó, que macaxeira linda aqui dele, ó. Tá vendo? Ó. Muito bonita a macaxeira. Ó. Ele planta. E aqui é sertão, mas tem cuidado. Ele planta e dá de tudo aqui, tá vendo? Ó. Esse que me cega aí. Tá vendo? Olha ele aqui, tá vendo aqui, ó. Cada... Ele arrancou aqui e dava oito quilos. Só que não tem umzinho ainda, ó. Tá vendo como é? Ela não cozinha mais não, né? Não. Só vai como é. Aqui, ó. A raiz dela. A gente tem uma caxeira. Tá vendo? É grande. Olha o troco dela. Tá vendo? Tudo que planta dá na terra, né? Chuvendo, né, meu filho? É, meu filho. Tudo que planta dá. Não é só na mata, não, pô. Você tá no meu estado. Olha o pé de fava aqui, ó. Olha como está carregadinho. Olha como ele está. Tá vendo? Muito bonito. E lá vem chuva, gente, tá? Passou o verão todo dia, filho. Olha. Será que a foto fala? Olha, já vem chuva ali, ó. Olha, pessoal. Alan dos Pio mora pra lá, ó. Aquela serra ali, ó. É, Alan dos Pio, Rael Dantas. Um abraço aí pra eles. Os colegas não ainda nem pra ele lá. Quando vem, vai deixar. Tem que voltar, né? Vai pra casa. Não posso nem ir lá. Ah, aqui é a macaxeira. Doido que plantou um pouquinho. Fiz a rinotirou um pouquinho, mas daqui pra mim. E foi. Ah, pois é isso aí, pessoal. Vamos ver o vídeo aí gravado, tá? Graças a Deus. É, deu-me um certo no lejo. Deixa aí seu joinha. É você que acompanha meus vídeos, né? Hoje eu tô aqui no sertão. Me trazer o feijão de plantar. Aqui. Que aqui é mais fácil. A perra já tá arada. Tô aqui mostrando a plantação do meu irmão meu. Né? Que se você se pergunta do meu irmão, aqui é o meu irmão meu. Eu confio no meu irmão mais velho. Apoie aí, pessoal. Deixa o seu joinha, tá? Inscreva aí no meu canal. E... Assista os comerciais pra ajudar a gente. E um abraço aí pra todos vocês, tá, pessoal? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.